O primeiro dos irmãos compartilham, amém? Amém! Motivo de alegria estar aqui nesta noite com todos vocês eu sei que tudo tem um propósito e é muito maravilhoso quando nós sabemos agradecer o nosso Deus é aquele que está sobre todas as coisas é que rege tudo e tudo está no controle de Deus aleluia muitos personagens querem ser algo mas Deus ele abate aqueles que se exaltam verdade, aleluia mas ele certamente ele exalta aquele que se humilha glória a Deus, aleluia e aqueles que se humilham na presença de Deus certamente são vitoriosos porque Deus certamente ele conhece tudo e todos glória a Deus ele conhece cada coração aqui nesta noite porque ele é dono de nossas vidas tudo que nós temos, tudo que você tem foi Deus quem te deu é Deus que nos dá porque ele é dono de tudo nós somos apenas servos, somos apenas filhos de Deus e o filho que é obediente a Deus certamente ele é um filho abençoado quantos aqui já viram filhos desobedientes talvez nem existam mais desobedientes aos seus pais mas a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe ele tem um mandamento com promessa ele tem muitos dias sobre a face da terra porque nós vivemos debaixo de uma obediência e certamente aqui tem muitos filhos obedientes a Deus porque reconhece o poderio de Deus e Deus está nesta noite aqui não somente para nos alegrar mas ele tem uma palavra de salvação para nossas almas porque a nossa vida não se consiste só aqui na terra existe uma vida além dessa vida que se chama vida eterna depois que morrem a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo e horrível coisa é cair na mão de um Deus vivo mas nós não viemos aqui condenar nem Deus quer condenar Deus quer salvar aquele que reconhece que é pecador e reconhece que tem um Deus que pode fazer tudo por você ele está aqui nesta noite para lhe abençoar amém beija glória a Deus